Mesmo cansado Mesmo ferido Eu confio em Ti 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 Eu sei Que Deus Tem um plano Que não falhará Eu sei Que Deus Tem um plano Que não falhará A minha sorte A minha sorte vai mudar Sozinho não estarei Cada minuto que passou No Senhor eu esperei De tudo aquilo que perdi Nada vai se comparar Em abundância de alegria O Senhor vai me dar O Senhor vai me dar Dupla honra Deus vai me dar Dupla honra Deus vai me dar Sozinho não estarei Sozinho não estarei Cada minuto que passou No Senhor No Senhor eu esperei No Senhor eu esperei De tudo aquilo que perdi Nada vai se comparar Em abundância de alegria O Senhor vai me dar Dupla honra O Senhor vai me dar O Senhor vai me dar Dupla honra Deus vai me dar Deus vai me dar Dupla honra Deus vai me dar Deus vai me dar Dupla honra Deus vai me dar Dupla honra Deus vai me dar Eu sei Deus vai me dar 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 Deus vai me dar